Então, olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um novo vídeo. No vídeo de hoje vou fazer um haul da Motif. Todas as peças que eu vos vou mostrar são da nova coleção deles de primavera, portanto está tudo muito ligado às cores e assim, então eu decidi fazer este vídeo ao ar livre porque nada mais faz sentido que aproveitar estes dias de sol. E pronto, acho que também me vai fazer muito bem estar a gravar este vídeo aqui. Queria também referir que para vocês comprarem as coisas da Motif é no site da Shein ou da Shein ou whatever, mas não tem nada a ver, obviamente já falei isto no outro vídeo. E é muito fácil vocês saberem quais são os produtos deles porque diz sempre Motif em letras pretas num dos cantos e conseguem sempre distinguir os produtos quais é que são deles e quais é que não são. Então, para começar, tenho este top aqui que é muito lindo e é deles. Ele é assim castanhinho. Pronto, eu já vos mostro melhor o try-on, mas aproveitei para pô-lo já porque este top é conjunto com uma saia muito linda que é esta aqui. Ela é muito linda, eu estou muito apaixonada pelos castanhos, como já vos disse. E vocês podem ver que ela tem aqui assim uns franzitos e tem esta parte toda aberta, ou seja, a perna fica de fora ou uma parte da perna, obviamente. Tem um saio de por dentro também para nos sentirmos mais seguras. E ela é muito linda e a sério, o tecido é incrível. Vejam, a sério, eu gostava mesmo que vocês pudessem tocar nisto. A sério, ele é muito, muito lindo e o conjunto fica mesmo giro e pronto, vocês depois podem vestir esta saia com outra coisa, este top com umas calças, por exemplo. É muito fixe isto de duas peças porque dá sempre para fazer imensos conjuntos. E vamos ver o try-on. De seguida vamos passar para uma peça que eu também adorei, que é este blazer aqui. E a cor dele é mesmo linda e vejam, mais uma vez, o tecido é incrível. Ele é assim um azul marinho, não sei. Pá, já, é assim um azul marinho e ele é muito, muito lindo. Vejam, tem um bocadinho assim, tem umas almofaditas assim no ombro. É uma coisa que eu não gosto muito, mas por acaso este não faz os ombros muito largos, então eu até vou deixar estar. Tem assim uns botõezinhos nas mangas, podem ver também aqui os botõezinhos. Aqui, pronto, ele é muito giro, dá para fazer imensos looks. Lá está, como vos disse no início do ano, este ano queria apostar imenso em looks mais coloridos e a coleção deles de primavera está incrível a nível de cores. Portanto, vocês podem ver, é muito, muito bonito. De seguida, vamos passar para uma peça que eu também gostei muito, que é este top. Pronto, vejam também o tecido. Não é o mesmo tecido do que aqueles, mas é um tecido muito bom à mesma. E isto é muito fixe porque, primeiro tem costas abertas, eu adoro coisas que têm costas abertas. E esta parte aqui em cima, vocês podem usar assim, ou tipo assim. Como é o que eu gostei de dizer, tipo torcido estão a ver. Isto tipo, podem usar assim e assim torcido e acho que já me despentei tudo. Mas pronto, ele é muito giro e é assim uma cor, é uma cor que eu não costumo usar muito, mas quero usar mais porque este cor-de-rosa é muito lindo. E acho que fica super giro, agora para a primavera e para o verão. E pronto, vamos ver o try-on. De seguida, eu escolhi uma peça que eu precisava muito, não só para a primavera, mas também para todo o ano. Apesar de que, pronto, no inverno há pessoas que não gostam de usar calças claras. Isso para mim é um bocado indiferente. Eu uso sempre calças claras ou escuras, independentemente da estação do ano. E eu precisava muito assim de umas beiges. Então, eu encomendei estas aqui. E elas são muito lindas. Elas são tipo assim, wide legs. E pronto, elas não são transparentes. Por isso, podem ficar tranquilos. Eu adorei o tecido deles. Assim, se calhar para o inverno, o tecido não é assim muito quente. Mas assim, para a primavera e verão, podem andar com estas calças na boa. Porque não ficam quentes, sabem? Não ficam a morrer de calor mesmo que estejam de calças. Que isso é uma coisa que às vezes me acontece imenso no verão, é eu querer usar calças. E depois tipo, fico cheia de calor. Então, pronto. Com estas calças por acaso, já as usei e foi super tranquilo. Dá com imensos looks. E pronto, a cor dela é muito giro. Vocês podem ver que é assim um beige assim, cru. O tecido, novamente, incrível. Tem assim um botãozinho. E pronto. Gostei muito, muito, muito. Vocês podem ver que elas são bem larguinhas. Que é o que eu gosto mais. Eu já não gosto muito de me ver com calças justas. Estou mesmo numa de wide legs e calças largas. Portanto, isto é perfeito. Adorei estas calças. E de seguida, vamos para a última peça. Eu sei, está a passar super rápido. Mas pronto, são 5 pecinhas que eu adorei muito. E que vou usar muito nos próximos tempos. E eu adorei muito esta. Porque primeiro eu estou ofcegada com o verde. E olha, podem ver o verde com o castanho que fica super bem. Mas pronto, vamos passar para a última peça. Que eu também gostei muito. Que é uma espécie de blazer, mas vestido ao mesmo tempo. Ou seja, se vocês quiserem, podem usar isto assim aberto. E usam como um blazer normal. E depois, se quiserem vestido. Isto tem aqui umas tirinhas. Vocês podem ver. E podem juntar com esta fitinha. Que tem aqui. Que vem com isto. Dão um nó e fica como um vestido. Eu já usei. Ele é super giro. É assim. É um bocadinho curto. Não é no sentido de um curto mau. Mas pronto. É uma peça que fica assim um bocadinho curta. Mas vocês podem pôr calções por baixo. E assim não há problema nenhum. E pronto. Eu adorei isto. Adorei a cor. Vocês vejam a qualidade. É mesmo incrível. A sério. Eu adorava que vocês pudessem tocar nisto. Porque jura. É tão... Jura. É mesmo uma qualidade incrível. E pronto. Ele tem assim umas manguinhas. Mas é super levezinho. Não é muito pesado. Então pronto. Olhem. Eu adorei isto. Acho que fica super giro. Podem usar isto para um jantar. Para uma coisa mais especial. Para uma saída. Acho que fica super giro. Tal como podem usar aberto. E usarem com umas calças. E um topo de baixo para o dia a dia. Acho que fica super bem também. Portanto. Olhem. Eu adorei esta peça. E estou muito obcecada com os verdes. Então. Tenho a certeza que vou comprar muitas mais coisas verdes. Para este verão. E esta primavera. E esta primavera. Portanto. Foi isto. Espero muito que tenham gostado do vídeo. Fez-me super bem estar aqui na natureza. Ouvir os passarinhos. E estar a gravar este vídeo para vocês. Sem dúvida que estou muito... Está-me a fazer bem estar aqui. Portanto. Espero que tenham gostado. Se a energia não estiver assim incrível. Pronto. Eu espero que vocês percebam. É isso. Um beijinho. Tchau. 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 Tchau.